Alpercata é um município do estado de Minas Gerais, localizado no Vale do Rio Doce. A sua população é estimada em mais ou menos 7.500 habitantes. Alpercata era um distrito do município de Governador Valadares em 1948, e em 1962 a cidade conquistou a sua emancipação. A atividade que mais gera empregos em Alpercata é a administração pública. Você conhece Alpercata? Quer conhecer? Deixe aqui nos comentários e bora curtir um pouco das imagens desta linda cidade. Legenda Adriana Zanotto